O grande objetivo do programa passa por desenvolver um alinhamento frente aos resultados de negócio que a Tishman Spire deseja alcançar, mas também um entendimento de quais é que são as decisões de negócio que vão permitir também chegar nesses resultados. Nesses três dias que a gente passou discutindo o negócio de todos os pontos de vista, ela é super enriquecedora. A experiência que foi desenhada utiliza um simulador de negócio completamente customizado para a Tishman Spire A riqueza que é essa diversidade de abordagens, de assuntos que são tocados e com profundidade traz, eu acho que é o grande valor. Tanto para quem conhece já como funciona a empresa, ou que acha que conhece como funciona a empresa, e para quem não conhece, mostra muito bem a interação de cada decisão, de cada variável e de cada forma de atuar no resultado final da empresa. Dos treinamentos que eu já participei, tanto na atual empresa e nas outras, eu achei que esse foi o melhor, tanto na parte mais subjetiva do treinamento, de tentar desenvolver capacidades ou até melhorar as capacidades que você tem, e também na parte do treinamento mais específico do modelo de negócios de mercado imobiliário para a Tishman Spire, que eu acho que isso foi o grande diferencial do treinamento da BTRS. Ela traz para a gente essa experiência toda, muito awareness do todo. Então você fica muito mais consciente do que é aquele trabalho enquanto uma roda e uma roda viva. Eu achei que foi na dose certa entre o subjetivo e o prático. Ela faz com que você se coloque em posições diferentes daquela que você exerce no seu dia a dia. Você é obrigado a tomar decisões no jogo com pessoas que você não está acostumado a tomar aquelas decisões no dia a dia. Não tem dúvida nenhuma, acho que é um dos melhores ou o melhor treinamento de visão de empresa que eu já passei até hoje. Essa customização para a gente é extremamente importante porque os resultados são diferentes, a forma de obter os resultados são diferentes. As informações que estão contidas no software, as informações que estão na apostila, as oportunidades que surgem, as intervenções de último instante, de último momento que eles criaram nos exemplos, retrata bem a realidade. Eu acho que o ponto fundamental de você ter um programa customizado é que as pessoas, na verdade, elas vão se identificando e vão se enxergando dentro daquilo que é a rotina e do seu dia a dia. É muito mais fácil de conectar, é muito mais fácil de saber que, mesmo quando você não soubesse do que se tratava o negócio, agora sabendo, você fica muito mais se sentindo responsável por aquilo que acontece. Uma simulação, como a que a gente fez, fala diretamente para quem está participando. Um jogo ou uma simulação genérica não faz isso. Então eu achei muito completo o modelo, complexo e muito bom para ver o impacto das variáveis. Eu tive um primeiro passo de uma mudança de comportamento, uma mudança de expectativa, de atuação, enquanto liderança, enquanto liderados. Acho que as pessoas percebendo o todo, mais facilmente colaboram e ficam mais engajadas. Então acho que isso é o melhor resultado para mim, na minha área. Quando eu tiver que pensar numa situação, numa decisão, eu vou passar a pensar em outros pontos que talvez antes não estivessem na minha grade de prioridade. O que a BTS faz, diferente de qualquer outra empresa nesse mercado, é juntar de uma maneira realmente integrada liderança de negócios e liderança de pessoas. Porque uma sem a outra não chega no resultado. E a forma de treinar simulando um caso real é um diferencial que percebe-se que vocês perderam muito mais tempo para criar a metodologia do treinamento do que os outros que eu tive, que é mais um MBA genérico. Então vocês conseguiram entender o nosso negócio e com isso vocês conseguiram fazer com que a gente entendesse. E claramente a consequência disso é que todo mundo se sinta ligado ao negócio de uma maneira agora mais atuante, mais forte. Eu sinto que existe um processo de atenção ao detalhe, de qualidade na execução e de criatividade muito grande. A BTS, para mim, tem sido um parceiro que eu posso recomendar de olhos fechados, eu posso confiar que o trabalho vai sair bem feito, que eu posso assinar embaixo. Então, eu gosto muito rápido. Obrigado.